Aí amigos do canal Aves Loureiro, olha o presente que nós ganhamos hoje, olha, ganhamos o presente dos meus coelhinhos, olha que espetáculo, olha, olha que machinho maravilhoso, olha o tamanho da fêmea, olha pra você ver, tá gigantesca, tá esperando o nenenzinho, olha o tamanho da barrigona dela, olha, tá linda demais, olha pra vocês verem o tamanho dessa barriga, que espetáculo, olha isso aí, aqui tá o nosso coelhinho, nossa neguinha, tá vendo? E o machinho tá escondido aqui atrás, olha, deixa eu ver se eu tiro ali pra vocês verem aí no pouquinho, olha lá, olha que espetáculo, olha que pelagem maravilhosa, olha lá, olha pra vocês verem, lindo demais. Esse aí é mais um presente pro criatório Aves Loureiro, assim que a nossa menina tiver os nenéns, eu vou postar eles aqui no vídeo aqui pra vocês darem uma olhada e falarem o que vocês acham, olha que mansidão, mansa demais, olha lá, olha os dois, ela está linda, ele também é lindo. Nossa neguinha tá aqui, né neguinha, é isso aí amigos, quem gostou desse vídeo, desses novos presentes, casal de porquinho da Índia, deixa o seu like e ative o sininho, são novos vídeos aí.